No céu você não chama não, tá chamando a atenção do inferno, tá chamando a atenção da carne Que tempo é esse que nós vivemos um tempo de crentes de dupla personalidade Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, na igreja é uma coisa, no face é outra Ataca o pau, acusa, murmura, reclama, que tempo é esse, que tempo é esse É o tempo em que o Senhor está dizendo, tá chegando a hora, tá chegando a hora Os ponteiros estão chegando ao encontro, bendito seja o nome do Senhor Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Não é de se assustar, não é de se assustar Sabe porquê? A palavra profética vem nos dizendo Meu querido irmão frangue, que nos últimos dias O amor de muitos esfriariam, bendito seja Deus Sabe quando agora esfria, só tem uma coisa que esfria o amor Pancada não esfria o amor, perseguição não esfria o amor Luta não esfria o amor, prova não esfria o amor A única coisa que esfria o amor é o pecado, é a unidade É pra longe de Deus, a única coisa que esfria o amor é o pecado, é a única coisa que esfria o amor É fofoca, é maledicência, é perseguição, é palavra forte, é coisa má nos nossos olhos É tocar naquilo que é impuro, é tocar naquilo que é impuro, é tocar naquilo que é imundo É estar onde Deus não dá, é cantar onde Deus não canta, é pregar onde Deus não pega Aleluia, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor Meu irmão, eu sou assim, é meu papo, sai catarro do meu nariz Mas eu entregue a palavra, eu entregue a palavra Você vai acostumando aí, se vocês vêm a catarra descer Vai adorando, vai glorificando É porque o céu tá descendo, tá enchendo o vaso Aqui não tem nada meu nariz Oh aleluia, bendito seja Deus Por que é que nós estamos assustando, se nós estamos brincando com o pecado Por que é que nós estamos assustando, se nós estamos deixando a oração Por que é que nós estamos assustando, se nós estamos deixando a palavra Por que é que nós estamos assustando, se nós estamos deixando Jesus Por que que nós estamos assustando Se nós não preocupa mais com a miúva Se nós não preocupa mais com o órgão Se nós não preocupa mais com o necessitado Meus queridos irmãos Eu conheço quase 10 mil crente Que eu já tive por aí afora pregando Pastor, depois de 14 anos Eu fui preso de novo Aqui na cidade de Rio Verde Por causa de um processo De 14 anos atrás Quando eu era um criminoso Meu pastor, pastoreando igreja Há 8 anos, pregando há 12 anos Eu estava lá na igreja pastoreando A polícia chegou E me levou preso Passei a prova Passei pelo vale Passei na cova dos leões Agora como pastor De julho do ano passado Até abril deste ano Eu estava preso Passei de novo por 3 presídios Meu pastor Mas sabe o que me doeu Foi não ter recebido Nenhuma capa Foi ter sido abandonado Pela minha própria igreja Foi ter sido caluniado E acusado de adúltero Foi ter sido explorador E querer que a igreja me sustentasse A igreja precisa acordar Antes de orar Provisão Tem hora que é oração Tem hora que é só o céu Tem hora que é só o céu Mas tem coisa que você faz Tem coisa que você pode A igreja está trocando O amor fraternal Por iPhone 12 A igreja está trocando O amor fraternal Por televisão de próxima Pra roubar o tempo Da oração Do Jesus Na meditação Da palavra Em acorda Desperta É já a última hora Nós estamos vendo O que é A igreja apostólica A igreja que Paulo pegou A igreja que Pedro pasturou A igreja que Timóteo E a pobre destruiu A igreja que viu A paz De homens Que o escritoras Deveu Diz-se Que este mundo Não era digno deles Perdeu o primeiro amor Será que nós estamos A hora de liberdade Será que o nosso amor É verdadeiro? Será que o nosso amor É Deus fingido? Como a posta O que dizem Romanos 12 Amai-nos Os outros Fraternalmente Com o amor É um fingido Por que que ele Especificou As nós Porque tem gente Que é fingido Tem gente Que é duas caras Tem gente Que dá uma cesta mágica Pra postar uma foto No facebook Tem gente Que dá esmola Pra humilhar Não é esta verdadeira igreja Não é esta verdadeira igreja Não é esta verdadeira igreja Ei meus amados e queridos irmãos Tem crente Meu irmão querido Que no começo da fé Quando Deus tirou da maconha Quando Deus tirou da cachaça Quando Deus tirou da prostituição Quando Deus foi buscar no boteco Castor rolando a boca Abandonado por todo mundo Que quando chegou aqui Vinha pra igreja a pé Debaixo de chuva De bicicleta Não faltava na oração Não faltava no mundo do ensino O pastor não precisava pedir Ele se prontificava Ele adorava lágrimas Descia Ele rodava no pedestal Ele fazia aviãozinho Da igreja Mas hoje está estacionado Não fala mais Em língua estranha Não tem mais alegria Na salvação Não tem mais prazer Ele está na casa Do Senhor Está no fundo Pensando Está passando da hora O pregador passou da hora O pastor passou da hora Mas passava a madrugada No vale funk Passava dois Três linhas Na rei Tomando êxtase E cheirando cocaína Ei meu querido Ou você aprende a adorar Aqui muito tempo Ou não entra no céu Sabe por quê? No céu É eternamente Como os santos Os serafins Os 24 anciãos Dizem Santo 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 É o céu Dos senhores Só existe um tempo Em que o céu se calou Por 30 minutos E foi o tempo Da misericórdia Do arrependimento A não ser e ser santo 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 É o céu Dos senhores Aleluia É meu prazer É meu prazer John A Bíblia É um enfeite da estante Meu Deus A biblioteca É um lugar de tirar foto A igreja Se tomou lugar de bater foto Deixa eu te falar uma coisa Deus não está procurando adoração Ele já tem quem não adora É difícil João capítulo 4 O Senhor está dizendo Eis a ordem Agora é É E que o Senhor está procurando Verdadeiros Adores Deus está procurando O cantor De capa Na sombra Deus não está procurando O cantor Na capa Da única Deus está procurando Adoradores Que o amor Em espírito Em verdade O capa Está caindo Mas está adorando A maquiagem Vai morar Mas está chorando Vai pra casa Pedendo suor Mas vai entregar tudo Vai entregar tudo Vai entregar tudo Está se sentindo afrontado Pelo mundo Está se sentindo afrontado Pela esquerda Pelo comunismo A vida está dizendo Pela igreja Do nosso tempo Pega Vou vender rosa ungida Sal grosso Tijolo ungido Lenço ungido E o pior Aleluia Estão vendendo a palavra Meu Deus Mercedar Meu Deus Estão vendendo a palavra Meu Deus Melhor 放 A bruxa Deus Elemen Amém 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 É Jesus! É Jesus! É mulher! É Jesus! É Jesus! É mulher! É agora! É Deus! É arbets,たい! É Jesus. vai pegar o dízimo, coitado mas pavonha, galeada, claustia que é você liga pro miserável Deus mas queria ter a dor de te receber meu Deus e mesmo que você não fala com ele, com a gente sei lá, com o filho meu Deus ações de primeira classe o Deus se respira sabe o que me despece? é que quando esses ministros ela não tem que ir ponderando lá de fora tem gente pra aplaudir esse é Deus, secretário glória a Deus glória a Deus daqui a pouco nós vamos ter que ter uma calçada da fama do gospel pra colocar o nome desses miseráveis mas tem uma coisa pode ter o nome na calçada da fama do gospel pode ter o nome na calçada de Hollywood mas o livro da vida não é pra qualquer hora o livro da vida não é pra qualquer hora tem que ter tem que ter tem que ter eu não eu não venho lá venho lá venho lá venho lá aqui não vende roça Aqui não vende pão morrido, aqui não vende a palavra Mas vai mais a mim, eu sei que eu, mas rola no peixão O Espírito da nossa paz, tá no círculo da chá Aqui tem poder, poder, poder Aleluia! O que é fraco? O Espírito de Jezabel? Quem me conta na igreja? Exato! O Espírito de Jezabel? Minha roupa é do meu jeito, pastor Quem quer dizer? Eu, que eu te amo O meu jeito? Não, pastor Vou usar a pele queira Quero ser bonita, pastor Ser bonita é o meu marido Meu jeito Entra no quarto e chama ele Amém Se apronta pra ele Eu não preciso tiktok pra te ver não Não preciso em Facebook pra te ver não Meu Deus Meu Deus Louvado seja o nome do Senhor Que o pastor falou aqui Não muda Não pegou Aqui é santidade Aqui é santidade Aqui é ser barato Aqui é ser Mas o Senhor fala O Senhor manifesta O Senhor é O Senhor é Glória a Deus, aleluia a Jesus Sabe o que está acontecendo? A gente está aplaudindo Sabe por quê? Porque tem nome de quem vive Você não consegue ver através do que eu quero Você chama, lembrei Você não sabe como é que é a vida Tem muitos que tem nome de quem vive, pastor Tem muitos que cantam bonito Tem muitos que pregam bonito Tem muitos que rodam e falam língua estranha Tem, pastor, que o que é língua estranha tem como imitar Tem como pregar em adultério Tem como cantar em adultério Tem como vir pra igreja com a saia do pé Mas tem o coração sujo Tem como usar a boca pra nome de Deus E usar a boca pra maldiçoar Tem nome de quem vive Mas está morto Mas tem uma coisa O Senhor disse pra Samuel Não, não vai pra pareça não Você veio a carne Mas eu vejo o coração Eu vejo o coração Eu vejo o que ninguém vê Eu vejo o que ninguém vê Os olhos dele são como chamas de fogo Os olhos dele são como chamas de fogo E a palavra dele frangre É vida E eficaz Penetra 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 Ela está penetrando hoje Ela está te somando Ela está te conhecendo Ela é verdade Ela é a justiça Ela é o poder Ela é santa Ela é poderosa Ela é maravilhosa Ela é alta Ela é sublime Ela é única Ela é onipotente Ela é onisciente Ela é onipresente Ela é verbo Ela é próprio Deus Ele vai pra mim e você Está te somando E vendo pra fora E está dizendo De hoje pra frente Eu não te aceito mais assim Vou te viado avesso Te amasso Te quebro Te pincho Te rojo Te coloco na roda no dedo Mas eu te faço de novo Do jeito Do jeito que eu quero 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 A igreja no arrebatamento Não vai ser uma igreja De aparência Vai ser uma moiva preparada Carinhada Pronta Pra se encontrar com o mundo Aleluia Ele está Deus Aleluia Aleluia Ele está Jesus Deus Andalto Soares Os crentes que eram pra abençoar Pra rolar aquela nação Tá profetizando o fã Tá profetizando o miséria Tá profetizando o comunismo Tá profetizando a extensão da família Tá profetizando o contra E a palavra vai dizer levantai As forças meus santas E orai pelos reis Pelos governos da terra E sede obediente Você tem o poder de abençoar Você tem o poder de abençoar Deixa eu te falar uma coisa Na cadeira do senado Na cadeira do presidente Hoje tem o Bolsonaro Amanhã tem o Lula Depois tem o Covas Depois tem o Collor Depois tem o Pica Depois tem eu Depois tem você Mas no Trono do Céu só tem ele 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 E o salmista tá dizendo Se o Senhor não guardar a caixa Em mão vigia a sentinela Você pode pôr muro Pode pôr seca de choque Pode pôr concertina Pode contratar segurança Você vai morrer com a bala perdida Vai morrer com a cena de choque O caminhão de rua seguro Mas se o Senhor guardar A tua entrada é posta ainda E o carro é na tua direita Desculpa pra esquerda Mas tu não será atingindo Se o Senhor guardar tua caixa Você vai dizer Ainda 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 Pelo ano de Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temerei Ao algum sabe porquê Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo Porque tu estás comigo Quando a coisa apertar Você não vai olhar pra terra Você vai olhar pro alto E vai dizer Eleva os meus olhos Para o monte De onde virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus Me aperta Vem Quando atacarem a sua família A igreja verdadeira Vai pra praça pública Ainda que o pescoço Ainda que seja crucificado Ainda que seja jogado Na conta dos heróis Como o Daniel A nossa oração vai continuar E a nossa oração será protesto Dizendo assim Você pode adorar Você pode se prostituir O teu filho pode chegar A tua filha pode ser prostitada Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Quem competiza nesta noite Quem competiza nesta noite As bandias cristãs não acabam Até cristãs não abalada E a igreja permanecerá Eu vou ademora Mas só com uma coisa Tem que cuidar de Jesus E na paz atitude Tem que cuidar de Jesus A igreja de lado certo Alá Deste Doce Jesus, filho de Davi Cadeira de rei, pastor e presidente Senhor de Mercês, Pernambuco, Cerrado, Amorim Glória a Deus Onde estava Jesus mesmo? Eu, meu Deus Onde estava Jesus mesmo? Eu, meu Deus Igreja, igreja Deixa eu entrar Abre a porta, igreja Você me colocou pra fora Qual é o motivo? Somos ricos e de nada temos falta Temos ar condicionado em casa Temos Netflix, HBO, TV de plasma Composição, emprego, dinheiro na conta A saúde tá boa Então fica aí, Jesus, que eu fico aqui Mas não precisa do Senhor Mas na hora do culto religioso Eles rodam, pulam Eles cantam, competizam Fala que tem chave de carro Que tem chave de casa Que tem anjo voando Que a glória desceu Que a chave de nada tá na casa Não sabe nem o que é chave de nada Tá falando que não sabe E a gente sabe o que o Senhor tá dizendo A respeito deles Tô com nojo de vocês Tô prestes a comunidade, examinador Eita Deus Vocês não é quente nem frio Tá novo Sabe o que tá acontecendo, pastor? A igreja tá lutando pra ser salva Tem gente que não tem convicção Que tá salva Eita Deus Tem gente perdendo tempo Buscando salvação E já é crente há dez anos Vinte anos, trinta anos E deixou de falar uma coisa Se você desce o carro Se você desce a sua casa Se você desce a vida Se você desce os olhos Se você desce os pais Nada poderá contar com o sangue de Cristo Pra você ter salvo Quem salva é Jesus Coração não te salva Tua santidade não te salva Tua justiça não te salva A santidade me conta na tua vida nele A justiça me conta na tua vida nele E você já tá salvo Você tá perdendo tempo Buscando salvação Enquanto o Senhor tá dizendo Recebem de graça Recebem de graça Recebem de graça Recebem de graça Quem perde tempo Buscando salvação Perde tempo De buscar poder De buscar o chão De buscar autoridades De buscar novos espirituais De profetizar na rua De evangelizar no presídio De evangelizar na porta do boteco De levantar as mãos santas Em coração Em coração E gritar Que o Brasil é de Jesus Que o Brasil é de Jesus O Brasil é de Jesus Aleluia, Jesus Glória a Deus 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 Tá vivendo a imoralidade sexual Daquele chão Que tem de filiguete De irmão maromba Que dá mais valor Dos músculos Do que intimidade com Deus Sardes Tem nome de que vive Mas tá bom Audicéia Amor São as sete igrejas Da Ásia De meditações Da última obra Estamos vivendo um tempo Mão franca E as pessoas querem viver promessas Mas não querem viver o processo Não querem chorar Não querem sentir dor Não querem ter sacrifício Não querem ter venúcia Não querem ter cruz Deixa eu te dar uma palavra Mateus capítulo 16 O Senhor Jesus tá dando as condições Se alguém quiser vir após mim Pegue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Deixa eu te falar o que quer negar a si mesmo É morrer É abandonar o velho homem É se revestir o novo homem Que é revestido Em santificação E justiça de Deus Deixa eu te falar uma coisa Ter cruz É fazer o que Paulo chamou Timóteo pra fazer Sopre comigo pois As aflições de Cristo A igreja verdadeira entende Que ela não se mistura com o mundo A igreja verdadeira entende Que ela não pode se contaminar A igreja verdadeira Não troca a presença por promessa A igreja verdadeira É igual Moisés Moisés está na porta de cada ano A terra que manda leite e mel O Senhor vem até Moisés Diz Moisés Eu vou cumprir a promessa Porque eu não sou homem pra que milha Vou ali ao anjo E o anjo vai te dar a terra Do Eteu Do Eteu Do Gemuseu Do Camaneu O gigante vai cair Mas tem uma coisa A minha presença Não irá contigo Moisés é inteligente Ele sabe que só saiu do Egito Por causa da presença Ele sabe que o mar vermelho Sobre-o Por causa da presença Ele sabe que no deserto Só se sustenta Quem tem a presença Ele sabe que quem alimenta A nossa sede de justiça É a presença Ele sabe que a única coisa Que tirou a marfor Das lutas E adversidades E aflições Que o crente tem que viver É a presença Então Moisés Olha pra Deus e diz Senhor Tem alguém na tenda dizendo Fecha o negócio Porque é promessa Fecha o negócio Porque é canaão Tem gente Que se você der uma credencial pra ele Mesmo ele não tendo presença Mesmo ele estendo vazio Ele ocupa o posto Mas tem uma coisa Moisés olha para o Senhor E diz para o Senhor Se é tua presença Não for conosco Não nos faça Sair daqui Bendito seja Deus Que o pastor disse aqui hoje Que aqui A promessa vai acontecer Mas depois do processo E no processo Vai ter que ter presença 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 Porque você pode Fazer um contrato com a América Sem a presença Você não pula a alma Você até emociona Você até mexe com a emocional Mas não tem salvação Não tem transformação Tem apenas apresentação Da sua noidade E do seu talento Você pode até ser combinado Para pregar Nos maiores congressos Desta nação Mas se você não tiver presença Nada vai acontecer Porque aqui Eu não curo O pastor não cura Mas aquele Que está na casa Se você é tranquilo Vai sair daqui curado Aqui O prêmio Não batiza No Espírito Santo Mas a presença batiza A presença restaula A presença levanta A presença capacita A presença enche A presença faz a diferença Aqui O que faz a diferença Não é o nome do pregador Não é o nome do cantor Bendito seja o nome do Senhor Que o que nós sentimos aqui hoje Foi verdadeiramente A presença daquele que disse Aonde eu tinha dois Ou três Reunidos Em teu nome Ali Eu restarei Bendito seja Deus Para mim É que não perdeu amor Se a tira está vendendo rosa Perda não tem nome De que vive mais que amor Não de cênia Tá morninha Mas tem uma coisa Sabe o que o Senhor Me mostrou que hoje Que na terra Que ainda está de pé Que na terra Que ainda está de pé Quem crê Pode ter igreja aí Que perdeu amor Pode ter igreja aí Que tem nome de que vive Mas está morto Pode ter igreja aí Perdendo rosa ungida Perdendo tijol ungido Mas aqui na orça Aqui é tudo o tambo Pode ter igreja Conformada com o mundo Mas aqui Nós não nos conformamos Nós não nos conformamos Nós não nos conformamos Nós não nos conformamos Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja Deus Pode ter ali Até quem Ache que a palavra de Deus Precisa ser reformulada Pode ter gente aí Que não acredita mais Com causa do lacunismo Porque a ciência está dizendo Que achou uma rocha Que para aquela rocha Chega aquele nível Que decomposição Precisa de 200 milhões de anos E a história bíblica Só tem 6 mil anos Então não tem lexo Mas a igreja verdadeira A Filadélfia tem uma resposta Para você ciência Pode demorar 200 milhões de anos Mas para a Filadélfia O Senhor fez tudo o que há Em 7 dias 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 A matemática de Filadélfia É diferente da matemática Da ciência A ciência Conta o dia de 24 horas O meu Deus Não está no trono Ele está no Cairos No tempo da eternidade Quando questionaram Dizendo Cadê Jesus? Vocês disseram que ele foi Me vai voltar Minha rocha foi Abisador também Atacarabó também Cadê a promessa? Aí o Senhor vem Isso o peito de Pedro diz Um dia Para o Senhor É como mil anos E mil anos É como um dia Bendito seja Deus Eu não sei se você está entendendo Eu não sei Se você está entendendo Eu não sei Lá fora Em outros lugares A palavra Pode não ser mais primazinha Estou cansado de pregar intensividade É 15 minutos 25 minutos Para a palavra Aqui eu recebi uma ordem Prega uma hora Prega uma hora Sabe o que que é? Aqui a palavra Tem autoridade Aqui ela é o que é Aqui ela tem liberdade Aqui você tem que receber E se você quiser Aceita Se não quiser Pode Mas tenha uma certeza Ao que há de vir O que há de vir O que há de vir Aquele mesmo Jesus Que foi humilhado Que foi rejeitado Que foi estancado Que foi abandonado Que foi traído Que foi vendido Que foi deixado de lado Meu pastor Ele foi morto Mas ressuscitou Sumiu aos céus E foi na ilha de Pátio Preso porque eu não mego a evangelha Faz parte de Filadélfia Foi ele que escreveu Jogou no tacho de azeite quente Continua crente Na minha frente Tem fogo no céu E o fogo no céu Tem temperatura Que passa No meio da formália E não queima Minha peste Oh aleluia Ah você não entendeu Você não entendeu não Você não entendeu não Em esta fila Deus aqui Pode agonhar Pode jogar na fornalha Não prostra não Pastor Não prostra não Pastor Não tem pra Bolsonaro Não tem pra Lula Não tem pra Val Não tem pra Sarote E uma pouca força que tem Guarda a palavra 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 Guarda o que tem Tá doendo? Todo o que tá escrito Jesus tá com fome no deserto O de alta de empate Nas pedras E do Anadão Pois eu a igreja tenho Mas vem só de pão Viver o homem Desliga De toda palavra Que sai Da boca de Deus Sobe no monte Ei olha só Eu te dou posição Eu te dou status Eu te dou nome Eu só dou seu nome Que na Délfia Não quer fama Que na Délfia Não quer nome Na calçada da fama Que na Délfia Guarda o que tem Guarda o que tem Guarda o que tem Pra de ninguém Com o meu A tua coroa Bendito seja Deus Você entendeu Quando eu disse Que você já tem Estava sal A coroa já tá aí Toma posse hoje Toma posse hoje Toma posse hoje Toma posse hoje Toma posse Toma posse Ei dão a calma Na igreja Não dão Olha o que o Senhor Diz pra que na Délfia Sabe assim Na ordem de Satanás Aqueles que dizem Que é mãe não é Eu vou julgar A minha justiça me dá Ei quem te atornou Vai presta conta Quem tirou o pão De sua mesa Vai presta conta Quem tirou o dinheiro De sua saúde Vai presta conta Quem atormentou Sua adoração Vai presta conta Quem falou o nome E você vai presta conta Tem uma coisa A justiça do céu Na terra Ela já tem uma venda nos olhos E o peito grande Ela precisa ser feitura Porque ela não sabe de nada Ela às vezes é pés de aula Mas tem uma coisa Tem o juízo do trono branco Tem o juízo do trono branco Ele vai fazer justiça Ele vai fazer justiça Ele vai chegar o dia Que a trombeta vai soar A trombeta vai soar Nós temos uma viva esperança Guardada no céu Que não se pode murchar Incontaminada Incontaminada A saber Guardada Pela virtude de Deus É o poder de Deus Que guarda Oh Alemanha Pastor eu tenho saudade do céu Nunca fui no céu Neste corpo Mas eu vim de lá Porque em mim Estão temeu lá O sopro Do divino Espírito Santo Em você Está O dever de Deus Do céu Nós Não estamos caminhando Para um destino Nós estamos Retornando para casa Bendito seja O nome do Senhor O que há de vir virá E não tardará Meu pastor A tribulação está chegando Os sete senos serão abertos O cavaleiro branco vai ser solto A falsa paz vai instalar O Espírito de Cristo está chegando O cavaleiro amarelo Está sendo solto Para fazer guerra Sabe a face da terra Estamos agora Em um ataque milente Na Rússia contra a Ucrânia O tempo está se excedendo Para que nós possamos Perceber a grandeza Não houve a limidade de Deus Não querendo Que ninguém se perca Tanto tempo Com seu marido Desviado Do teu filho Dornado Para tua filha Que está no Instagram Fazendo piquinho E precisa de salvação A guerra Está para acontecer Uma terceira guerra mundial Estão dizendo Não pode acontecer Porque os Estados Unidos Tem cinco mil e quinhentas Orgivas nucleares Atômicas A Rússia Tem quase sete mil Orgivas nucleares Deixa eu te falar Não vai ser Putin Não vai ser Obama Não vai ser o presidente da China Não vai ser o Kim Jong-un Que vai apertando o terror Sabe quem é? É o céu Que vai abrir o selo E vai dizer Agora começa a guerra Agora começa a guerra Agora começa a guerra O cavaleiro vermelho Vai ser solto O cavaleiro vermelho Venha montado Sobre o seu cavalo Com a escala na mão E com a justiça de Deus Ele vem para trazer morte Morte pela fome Morte pela guerra Morte pelos animais Que com os efeitos da guerra Perderão seus alimentos E terão que se alimentar Daqueles que estiverem Sobre a face da terra O cavaleiro preto Por consequência disso Será solto E ele virá Com uma balança na sua mão A balança é símbolo Do desequilíbrio econômico e social Isso vai acontecer Se você assustou Com a pandemia Com o arroz de trinta reais O olho de doze Não fique para trás Porque o método de parilha Custará trinta denários Ou seja Trinta anos de trabalho Meus queridos Uma porção de azeite Custará sua própria vida Meus queridos amados O quinto selo é aberto E o quinto selo estão As almas daqueles que ficaram Mas não negaram Perseveram Porque souberam Que só Cristo salva Que só Cristo liberta Que só Cristo batiza Com o Espírito Santo E leva para morar no céu Ali debaixo Estão os mártires E os mártires Estão clamando Dizendo o Senhor Até quando Não fará justiça Pelo nosso sangue O Senhor O Senhor vai olhar para eles E dizem Espera mais um pouco De repente O sexto selo é aberto Quando o sexto selo é aberto A tecla se pressiona Um grande terremoto acontece O sol se torará em cremas A lua se torará em sangue As estrelas cairão do céu As homens serão abraçados Pelo calor do corpo do sol Eles queimarão vivos Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Um terremoto Igual nunca foi visto Na face da terra Avalorá todas as placas tectônicas Os continentes Mudarão de lugar A Bíblia nos diz Através de Zavias Que a terra vai cambalear Ela vai mudar de rota Ela vai mudar de gringo De puxo Pela primeira vez O magma da terra Ele será afetado A órbita meu pastor Mudará O núcleo da terra Que sustenta a gravidade do homem Ele será afetado O sétimo selo será aberto As sete trombetas Começaram a soar Aí não vai ser mais um homem Aí vai ser um céu Uma estrela cairá do céu E o seu nome será vizinho Cairá sobre as águas doces E as águas doces se tornarão amargas Uma pedra gigante Um meteoro Cairá sobre o mar E o mar se tornará em sangue As águas também Serão pressionadas Pela pressão aquática do mar Invadirá os rios de água doce Que bem se são melhores Os homens vão ter que beber sangue Para se lembrar do sangue dos profetas Que morreram tentando Ele vem 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 Pensando de meio de valsa Atrás de Passauro A perseguição se instaura Os excessos do oriente Perseguem o Israel Irão perseguir Israel Até o rio Eutrates Quando o Senhor olhar para a terra O rio Eutrates será seco Os duzentos milhões de cavaleiros espirituais Que estão ali Guardados para o tempo profundo Eles se levantarão E o Senhor Olha lá A Rússia com as suas ogivas Os Estados Unidos com seus caças A China com o maior exército humano da base da terra Tentando destruir Israel Porque Israel está na terra dizendo Só o Senhor é Deus 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 Estarão perseguindo Quando de repente A igreja Que não estará mais aqui Mas terá sido arrebatada Estarão no céu Durante todas estas aflições Nas boas do poder Hoje nós servimos Ele Mas lá Ele vai te servir Vai te servir Vale a pena ser fiel Vale a pena chorar servindo Vale a pena apanhar servindo É por isso que Paulo disse Eu combati no bom combate Mas quando vamos ler a biografia de Paulo Cinco vezes apanhei de bar em praça pública Por três meses eu fui açoitado Eu passei frio Passei fome Errantes pelo deserto Fui morto Fui morto e ressuscitado Abandomei tudo Eu pudei tudo Eu pudei tudo Todas as coisas terrestres Serão desfeitas Serão desfeitas pelo poder Porque você chorava e cantava Porque você chorava e cantava A tua lisinha vai entender Porque pro conto você coloca a melhor roupa O melhor terno O melhor sapato Porque você é vizinhança fiel Porque nós não somos aqui Nós somos do céu É Deus Aleluia Amém Glória a Deus Aleluia a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia a Jesus Sabe qual é a promessa do Senhor para a última hora? Os nossos filhos não serão drogados Mas com Deus As nossas filhas não serão merecidas A tua casa não vai se perder A tua família não vai se perder Sabe porquê? Porque o Senhor derramará do teu Espírito Sobre toda a carne O Senhor derramará do teu Espírito Sobre toda a carne Porque é que nós estamos vivendo tudo isso Porque é tempo de alivamento verdadeiro É tempo do verdadeiro derramado Amado Espírito Santo Os teus filhos serão profetas Nesta última hora Os teus filhos serão sólidos Os jovens serão vitórios Os teus filhos Chegando a glória de Deus Está chegando o tempo Que o Espírito e a noiva dirão Vem! 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 Maranapa! 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 Ora! Vem! 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 Sextas fosse de alame embarcado Eu seria o primeiro A querer subir No ar de tratamento Porque pra mim O que faz diferença no céu Não é o ouro, não é o jaspe Não é o cristal É ele, é ele É ele Eu estou aqui por causa dele Você está aqui por causa dele Esta festa é pra ele Então é tempo de conserto É tempo de abenamento É tempo de despertamento É tempo de ser cheio Do Espírito Santo E o Espírito hoje vai te renovar De novo O Espírito Santo Enquanto a nossa irmã adora Esqueça isso O Espírito Santo quer fazer a luz correal O Espírito Santo quer ir além das avarelas O que Deus quer fazer hoje na sua vida Pode mudar esta nação Eu não preciso de um exército Pra vencer uma guerra Eu só preciso de um homem Que tenha coragem Eu só preciso de uma mulher Que esteja disposta A profetizar Para julgar a injustiça De um povo Eu só preciso de você Chegou a sua hora Paulo passou Pedro passou É congresso de jovens E esses jovens Não estão aqui por atalho Não estão aqui Porque são teus filhos A palavra do Senhor diz Que vocês foram escolhidos Porque vocês são fortes Vocês são fortes Vocês não são fracos E presta atenção Vocês serão os próximos pregadores Os próximos profetas Vocês vão incendiar esta seara Vocês vão soprar Sobre os quatro cantos da terra Quando me disseram Que eu seria um pregador Eu não sabia nem abrir a Bíblia Mas o Senhor fez acontecer Ele é profético O que Deus vai fazer hoje Sobre a vida desta nozidade Olha bem aqui Aqui tem pregadores Que vão andar por este Brasil Aqui tem líderes Aqui tem geradores de almas Aqui tem multiplicadores Entre a seara do Senhor Você vai se esparrar Com o nome de jovens Que aqui está Você vai ver Esta geração Gerando 100 vezes mais 60 vezes mais 30 vezes mais Mas vai ter fruto 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 E tem uma coisa Você não é forte Porque rouba Porque fala língua estranha Você é forte Porque a palavra de Deus está em nós Prioriza a palavra Conta a palavra Prega a palavra A tempo A fora do tempo Prega na escola Prega na rua Prega no jato Prega no fãs Prega no eduque Prega 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 no seu pás Profequiza Que o Espírito da vida Que o Espírito da força Que o Espírito levanta Que o Espírito renova E levanta o exército Nesta última hora Prega no seu pás Prega no seu pás